Olá, caros alunos e todos que estão aqui participando do nosso podcast. A gente vai discutir um pouquinho a respeito do porquê estudar história, né? O que o curso nos habilita e o que que ele nos traz como novidades. E aí a gente está pensando mais amplamente, não só discutindo a ideia de uma licenciatura em história, mas também outras formações possíveis, como o próprio bacharelado, apesar de a gente, na instituição, ofertar o curso de licenciatura. Já faz aí quase que 100 anos que a história deu uma boa guinada nas perspectivas de estudo, tem ampliado a sua rede de pesquisa e, nesse sentido, os objetos de estudo da história, a utilização também de diferentes fontes que são fundamentais para a compreensão de determinados eventos históricos e de processos históricos. E, para a gente entender, de alguma maneira, esses processos todos, mais do que nunca a gente tem visto um papel fundamental do historiador na composição, né? E na criação aí dessa narrativa histórica que parte justamente do que as fontes podem nos trazer. Mas, falando nessa diversidade de possibilidades de problemas históricos, né? Ou do que pode ser problematizado pela história, a gente também tem observado que isso abriu uma rede de diálogos, né? Com outras áreas do conhecimento. essa proximidade, ela já é há muito tempo trabalhada, desde a própria origem da história, das primeiras, a primeira ideia do que se pode pensar efetivamente com história, e ela tem amadurecido aí ao longo do tempo. Depois das pesquisas do que a gente chama do movimento do Zanali, na década de 1920, 2020, essa perspectiva e essas novidades se ampliaram com as diferentes gerações dos chamados analistas, né? Aqueles que trouxeram essas novidades para dentro da história, né? De problematizar objetos, problematizar fontes, pensar novas metodologias e arranjos aí de estudos da história. E, além de suscitar curiosidade para todos os leigos, né? Que, querendo ou não, se jogam aí nas perspectivas da compreensão da história, estudando e lendo muito do que os historiadores produzem e muito também do que aqueles não historiadores, mas que são aficionados pela história, produzem. Não sei se esse é o caso do Christian, o que fez ele voltar para uma outra graduação. O Christian é nosso aluno do curso de História, ele já é formado em Direito pela nossa instituição também, e aí ele voltou para fazer o curso de História. Christian, bem-vindo aqui na nossa conversa e me diga o que fez com que tu resolvesse voltar e estudar especificamente o curso de História. Primeiramente, obrigado, Gisele, pelo convite de estar aqui. Boa tarde a você, boa tarde a todos os outros alunos que estiveram nos acompanhando. Então, a história, na verdade, junto com o Direito, antes da formação do Me Formar em Direito, eu já sempre gostei da história, filme, a maioria dos livros que eu sempre, é, literatura, sempre foi voltado à história. Por ver, eu tenho dividido em livros entre História e Direito. E, que nem você falou no começo da introdução, é, da minha parte, sempre foi mais uma, uma, uma curiosidade, e agora, com relação ao curso, é uma questão de se aprofundar mais, uma questão de realmente, porque se nem você falou a questão como, muitas vezes, é chegada a história para nós. É, muitas vezes a gente aceita do jeito, assim, os fatos que eles chegam do, no raso. Mas, quando você vai se aprofundando, pelo menos da minha parte, eu tenho isso de, de se aprofundar. Mas, realmente, o que que ocorreu? Por que que foi assim? Por que que não foi? Será que foi assim mesmo, né? Nossos heróis brasileiros, que, geralmente, eu vejo que nós, nós temos esse problema com, com, né, eu acho que a gente é carente de heróis brasileiros, é, se aprofundar nessa questão, né, de procurar realmente. Então, é mais uma, uma profundidade, né? Eu, da minha parte, também, eu, assim, a história, é, eu tenho essa, essa curiosidade de estudar a história no todo, mas, em cima, de um aprofundamento bem na história do Brasil, do nosso país, realmente, da América Latina, que, saber muitas coisas, o porquê que, né, hoje a América Latina passa por que passa, porque tem fatos, fatores históricos, que lá atrás, hoje, né, é um reflexo, né? Então, ver que o nosso país, né, apresenta desigualdades, porque o nosso país é, 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 é tão imenso, né, porque, então, é, o saber o porquê, cada região tem sua especificidade, que são mini-países dentro de um país tão grande, continental, né, isso, então, para mim, tenho muita curiosidade disso, na verdade. Então, eu vou, obrigada pelos teus comentários, né, eu acho que isso, de alguma maneira, ela, eu acho que a história, ela é um atrativo, justamente, porque ela te direciona para duas possibilidades, né, é uma compreensão, talvez, dessas questões mais atuais, como tu mesmo comentaste, né, o que que levou a gente a ter determinadas condições, né, na nossa formação, e aí vale para todos os aspectos no mundo, e daí, especificamente, no Brasil, essa formação política, com determinadas condicionantes, essa formação econômica, que gera, em várias medidas, determinadas dificuldades, e aonde a gente está nesses processos, e, principalmente, talvez, assim, o que seja mais visível aos olhos, as questões sociais, sejam de diferentes aspectos, né, dos aspectos de classe, por exemplo, ou mesmo posturas relacionadas a diferenças étnicas, a preconceitos étnicos, e etc., isso tem muito a ver com o que a gente colhe nessa formação brasileira, que é bastante plural. Eu queria fazer alguns comentários aí, dos estudos históricos, e do que ele também, de alguma maneira, abraça, né, o direito, daí eu estou pensando aqui, justamente para dialogar um pouquinho com o Christian, né, a gente tem, na formação inicial do curso de direito, as chamadas disciplinas, que são as disciplinas propedeuticas, né, então, são as disciplinas que dialogam com as áreas humanas e social. Então, a gente tem filosofia do direito, em alguns lugares, teoria ou história do direito, varia a organização curricular da faculdade, né, sociologia do direito, e, em alguns lugares, política e direito, então, principalmente nessa formação inicial do curso de direito, a gente tem uma proximidade maior, né, que, de alguma maneira, embasa, às vezes, diversos tratamentos depois que vai se dar em peças específicas que vão ser escritas ou coisas do gênero, né. Então, acredito eu que, para além de uma curiosidade que alimentou aí o Christian, para além da curiosidade, isso também serve como um subsídio aí de formação. Eu queria fazer um comentário muito específico, eu deixei separado aqui dois livros para a gente pensar, primeiro, numa figura icônica aí da história brasileira, e eu acho que é preciso que a gente se debruce e faça um revisionismo da história brasileira sobre determinadas criaturas que atuaram em movimentos que, por muito tempo, ficaram debaixo do tapete da nossa história, porque eram movimentos mais populares, né. Tem uma revolta que foi pouco estudada na história do Brasil, que é uma revolta que aconteceu no período regencial brasileiro, que é a famosa Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês aconteceu na Bahia, né, é uma revolta especificamente organizada por negros escravizados, islamizados, e teve uma repercussão relativamente importante, porque ela veio no momento em que havia ali na década de 1830, toda uma discussão a respeito do final do tráfico. Uma primeira normativa que foi feita sobre o final do tráfico foi feita exatamente em 1831, ano em que institucionalmente o Brasil estava muito fragilizado, porque era o início do período regencial, que garantiu uma instabilidade política gigante para nós. E aí havia uma espécie de sombra ameaçadora na cabeça dos proprietários de pessoas escravizadas de que poderia haver no Brasil um movimento revolucionário tão pesado quanto aquele que havia acontecido lá no Haiti em 1791 e que gerou, inclusive, a independência do Haiti. Não à toa, né, já fazendo um linkzinho aí, a gente tem uma proclamação da independência do Brasil em 1822, muito diferente do restante da América Latina, porque a gente tem ali um grupo dirigente, uma elite brasileira temerosa que uma fragmentação gerasse ondas de revoltas populares e também que a gente tivesse ali o final da escravidão no Brasil, que alimentava e muito, naquele momento, a economia brasileira e sustentava esses setores. Então, sem entrar muito nessa discussão, mas a ideia é de que se optou naquele momento, porque a gente já tinha um membro da família real aqui no Brasil, a garantia de uma unidade territorial, né, e ao mesmo tempo espantou aí o medo, né, dessa possibilidade de uma revolta de escravos, de pessoas escravizadas e um processo de abolição. Mas, mesmo assim, daí agora vou entrar numa questão que eu quero falar aí com o Christian, surgiram figuras que defenderam, né, a partir de, principalmente, de meados do século XIX, um processo de abolição, de fim efetivo da escravidão. A gente tem, vai, a gente vai ter paulatinamente esse fim acontecendo, né, então, primeiro com a lei de 1850, que é a Eusébio de Queiroz, com o final do tráfico, e depois outras, né, a famosa lei do ventre livre, né, a famosa lei dos sexagenários, até 1888, com o final da abolição. Então, a gente tem pessoas, né, como José do Patrocínio, os irmãos Rebouças, e essa figura que eu queria falar pra vocês, não sei se vocês conseguem enxergar, que tá um livro que se chama Orfeu da Carapinha, do Eusine Azevedo, e tem um outro livro aqui, mais antigo, do Sud Menute, que é o precursor do abolicionismo no Brasil, que é, que fala a respeito, é uma biografia dessa figura que eu quero comentar, que é o Luiz Gama. O Luiz Gama, nessa biografia dele, ele comenta que ele, aonde eu vou parar, ele seria filho de Luiz Amarim, que é uma das líderes do movimento da Revolta dos Malês, mas o que me interessa aqui é o que ele representou, não só no movimento abolicionista negro, mas também é o que ele representou para o direito no Brasil, né, ele ele abre uma possibilidade muito interessante, né, dessa participação ali na defesa dos escravizados. Em vários momentos ele consegue a libertação desses escravizados e um feito muito notável numa única tacada, num único momento, né, ele consegue fazer a libertação de 247 escravizados. interessante é que ele não era, não era advogado formado, né, havia uma concessão, uma possibilidade para aqueles que assistiam o curso e que dominavam as técnicas jurídicas, de poder fazer essas defesas, porque ele não tinha sido aceito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo. Então, queria te perguntar, Christian, a respeito do que que, do que que tu achas que o direito contribuiu, assim, nesse processo, o que que tu sabes disso, nesse processo da, da abolição, se tu quiseres comentar sobre isso, e o que que tu sabias, tu sabias da figura do Luiz Gama? Olha, falando do Luiz Gama, né, você apresentou agora, na verdade, assim, até falando, assim, é muito pouco, assim, muito pouco estudado que chegou até, né, você passando, assim, é que nem eu falei ali no comecinho, é, alguns nossos verdadeiros, muitos heróis não chegaram até, e isso, assim, eu não vejo se é uma falha, né, se isso é uma, o jeito que o ensino é montado da história para não ser passado, para deixar por baixo dos panos, né, enfim, né, então, na verdade, é que eu sei muito, falar bem a verdade, é muito raso, na verdade, assim, mas a contribuição dele, pelo que eu li por cima, assim, a questão do, já, da figura ali de, de abre as corpos, né, né, que existe na instituição do direito, né, que, 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 uma instituição importante, uma, uma garantia, hoje, na nossa constituição, de 1988, né, que lá foi um, que já foi um, um, um remédio, né, um remédio constitucional, que mesmo lá atrás, lá, antes de uma constituição, já era utilizado, né, então, eu vejo ele de suma importância na nossa história, por ser uma, muito, né, pela, pela prática jurídica deles, de, 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 de preocupação, de, de, de luta, né, e só que, infelizmente, estão um pouco estudados, estão um pouco reconhecidos, pelo menos, não sei se aqui no sul, né, por, não chega até nós, não chega, não, não, né, eu, em termos de história, na época, nunca ouvi falar, infelizmente, não sei se é uma falha, que não ocorria atrás, ou falha do ensino em si, né, né, e você passando fomenta, até por isso ter sido um jurista, né. Eu acho que a gente tem duas coisas aí, né, primeiro, a gente ter um ranço na história que a gente estuda na escola, muito veiculado, muito organizado, em cima de eventos estanques, né, o que a gente chama de fatos históricos, muito pautados numa data, e que se tornaram eventos cívicos, muitas vezes, como atos comemorativos, sem a discussão dos processos históricos que envolveram isso, não é, não é esvaziamento dessa ideia, mas a gente pensar que esses, que esses atos, eles não são um processo isolado, né, mas eles têm uma relação com outras questões, e isso, por muito tempo, foi deixado um pouco de lado. A gente tem uma história que é escrita e que se constitui em cima de um modelo que a gente chama, é, um modelo mais positivista, até o final do século XIX, e que, nas instituições de ensino superior, ao longo do século XX, esse processo, esse modelo, ele foi sendo abandonado, né, então a gente vê, a gente, o Brasil, e aí eu digo especificamente, a gente tem uma formação muito próxima à escola francesa, desse modelo que eu falei no início, dos anális, né, de pensar uma história por um outro viés, né, então trabalhar com outras questões, trabalhar com processos, trabalhar com, não a história de um indivíduo e a heroicização de alguém, mas entender essas outras dinâmicas sociais no processo histórico. Aí, vem a tua, vem a questão, por outro lado, a gente tem políticas de ensino, e essas políticas de ensino, ao longo, a gente consegue observar, e daí tu sabe bem isso, né, ao longo do século XIX, e agora, especificamente, do que eu quero falar, que é o século XX, elas têm uma relação muito próxima com os governos que estão naquele momento, então, no início da nossa república, até 1930, a gente tem a organização ali da chamada República Velha, né, e aí a gente tem um processo de ensino bastante excludente, que se preocupava, em certa medida, com o processo de alfabetização, porque, de alguma maneira, precisava das pessoas como eleitores, mas não um aprofundamento. Na sequência, a gente tem o governo getulista, né, e especificamente dentro desse governo, de 30 a 45, o Estado Novo Varguista, de 37 a 45, uma ditadura, né, nesse momento, os símbolos pátrios, eles são apropriados por esse governo, né, num tom de civismo, e aí tu tens a criação desses heróis muito estanques, né, então, nesse sentido. E aí a gente vai com esses modelos sequencialmente na história do Brasil, né, nesse período ali dos governos populistas, depois dos governos militares e assim sucessivamente. Então, em cada momento da história brasileira, o ensino da história foi direcionado para satisfazer, assim como o ensino de forma geral, determinados governos, né, e, infelizmente, aí tem um trabalho muito interessante de uma professora que se chama Sandra Pesavento, uma professora que já faleceu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ela diz, né, que a gente esvaziou das escolas, né, o processo de imaginação da criação histórica, por exemplo, e da compreensão desses outros elementos. E aí a gente ficou, né, Christian, com aquelas datas marcadinhas e com alguns heróis que foram elevados à categoria de herói. E aí o resto que era das categorias mais populares foram, como tu disseste, jogado para baixo do tapete. Então, acho que são duas coisas, infelizmente, diferentes que a gente tem. Um modelo de estudo que está nas universidades, de uma pesquisa muito aprofundada dessas mudanças todas, desses, desses novos parâmetros para dentro da história, que tem custado a chegar à sala de aula. Há um movimento, desde a década de 1990, com os parâmetros curriculares nacionais, ali de 1997, 1998, de mudança desse modelo de estudar história. Mas aí, eu não sei, né, depende muito, assim, os professores que tu tivesse, se formaram esses professores dentro de um modelo antigo, né, e aí eles estavam ainda nesse processo de mudança. Os livros também custaram para fazer esse processo de mudança, e agora, com as bases curriculares comuns nacionais, com a BNCC, Nacionais Curriculares, a gente tem, de novo, esse, essa mudança que bebe lá nos parâmetros curriculares. Então, eu, Gisele, vejo que, a partir dessa minha geração, e talvez depois um pouco da tua, que deve ser uma geração seguinte à minha, a gente vê que já há uma mudança, porque a gente tem professores que se formaram já dentro dessa nova ótica de ensino, que é, o que eles discutem na universidade, chega mais, de uma maneira mais efetiva na sala de aula, por meio das mudanças do que os livros propõem, e por meio das mudanças, de alguma maneira, também das metodologias de ensino que esses professores vão utilizar. Isso tem muito a ver, né, gente, com os momentos de governo, não cabe aqui a gente fazer uma reflexão, mas todo mundo aqui tem uma noção do que a gente teve ao longo do século XX e esse início do século XXI. Então, vai governo e vem governo, as políticas públicas e educacionais se modificam, e as exigências sobre o que se trabalha em sala de aula também, né, é direcionado de acordo com isso, né. Então, essa é um pouco da falha, né, Cris? Sim, é, como é que diz, fica uma educação, é, digamos, fica aquela, o, a parte do, fazer o aluno pensar, buscar, ela fica meio à parte, a coisa é servida pronta, né, o prato pronto, que eu vejo, que eu tenho estudado história, aquelas questões iniciais, né, filosofia da educação, tudo, que realmente se falou, passa por esses momentos históricos, porque isso reflete muito dentro dele, né, e às vezes... Sim, é, e aí aquilo que eu estava comentando, que acho que tu comentou também, que é a falha de pessoas como o Luiz Gama, né, ou, por exemplo, o próprio movimento da Revolta dos Malês não aparecer. Então, quando a gente estuda lá, por exemplo, né, as revoltas do período regencial, que a gente estuda aquelas quatro lá, a guerra farroupilha, balaiada, sabinada e cabanagem, né, a gente, por muito tempo, não ouviu falar, apesar de não serem movimentos de características separatistas e que diretamente se opunham ao governo central, que é o caso dos Malês, ele pouco aparecia nos livros de história. Vou falar de mim, que sou uma pessoa mais velha do que tu, né, eu também, né, quando eu estudei história, não na graduação, mas na escola, não passou para mim, né, o estudo da Revolta dos Malês e muito menos a figura do Luiz Gama, né, então é interessante como a gente tem essas lacunas que eu, Gisele, que ainda estou na sala de aula, que eu dou aula no ensino superior e também no ensino básico, vejo que, hoje em dia, essas lacunas já têm um tratamento um pouco diferenciado, mas isso eu te digo, né, tem muito a ver com essa questão de o que que chega dentro da sala de aula, como é que esse percurso do que se estuda, né, na faculdade chega lá. Eu tenho visto, não sei se tu também observou, que tem aparecido muita gente, esses curiosos de história, história, né, que escrevem coisas a respeito de história e manuais, por exemplo, de curiosidades a respeito da história, que nem sempre são historiadores que produzem, eu não vejo mal algum, eu acho que é interessante fazer com que o outro leitor se interesse pela história, mas aí eu vejo ali, às vezes, o que eu vejo de ruim é sendo apresentado como, veja só isso aqui, que legal, né, nunca se falou a respeito disso, eu não vi na escola. Olha, meu caro amigo, você não viu na escola, mas esses dados que você conseguiu ter para você colocar lá naquele seu manual de curiosidades, eles foram já estudados e produzidos dentro das universidades também, né, então acho que é interessante a gente pensar e ver um pouco desse movimento do que que se estuda, né, de outra forma. Acho que esse encontro com o Cris, que eu chamei para conversar com a gente, é a gente pensar nessas possibilidades, né, dessa aproximação da história com outras áreas e, ao mesmo tempo, também, é da gente pensar essa possibilidade de identificar, né, o que que a gente consegue entender de mudanças que aconteceram na história ao longo desse século, tanto das pesquisas historiográficas quanto também do próprio ensino de história, né, eu vou fazer um comentáriozinho para deixar a bolinha quicando aí para o Cris, né, a minha formação, ela é híbrida, né, eu tenho uma formação inicial, minha primeira faculdade é em história, eu fiz mestrado em história e depois eu fiz faculdade de letras e o doutorado em letras, trabalhando com história e juntando essas minhas duas áreas de formação, trabalhando com os fenômenos históricos lidos sob o viés da literatura, né, o que a gente chama de ficção histórica. Então, eu acho que esses diálogos entre as diferentes áreas do conhecimento, essas franjas que se batem, é claro que a gente sabe das especificidades de ambas as áreas, né, mas eu acho que elas são bastante salutares e trouxeram, assim, muitas contribuições para a historiografia aí ao longo do tempo, né. Então, eu vou fazer uma outra perguntinha para o Cris, eu deixei algumas perguntinhas para eu fazer para ele, de alguma maneira ele já também começou a comentar. Tu já fizeste algumas disciplinas no curso, né, Cris? Sim. Das disciplinas que tu fizeste, assim, me aponta uma que tu tenhas visto que foi bastante interessante aí para a tua formação e que tu fez as leituras e que te disseram, bah, essa disciplina aqui é uma disciplina que me agregou, eu curti fazer as leituras e o que que ela te trouxe? Interessante, é a mais recente, até que já foi comentado aqui até, é comentado o Haiti, revolução do Haiti, que me chamou a atenção, é a história da América 2, foi bem recente, a última que eu estudei, é, daí você consegue encaixar o Brasil, a independência do Brasil, processo de lutas do Brasil e com uma comparação com o processo de luta dos nossos países vizinhos aqui, Uruguai, Argentina, o próprio Haiti que se encontra numa situação que foi a primeira ali revolução que, né, é, mas a questão da, o que o que mais me chamou de interessante aí é que você fizer uma comparação entre as lutas e os povos foram, por um momento de separatismo, o povo lutou, né, e no Brasil, independente, teve algumas lutas, que nem a professora, é, falou, a desmalesa, aquelas revoltas que se não são, que, né, a sabinada, a balaiada, a farroupilha, que, que, que foram duramente combatidas, mas, e sim, Dom Pedro chegou, proclamou a independência e pronto, então, estamos parados em Portugal, né, e aí, se aprofundando historicamente, a gente viu que tinha, tinham interesses acima de tudo e que não foi da noite para o dia, essa independência, que, que veio vários conflitos externos, é, é, interesse de outros países nisso, né, então, o que mais me chamou a atenção é quando você faz uma, uma ponte, se faz uma comparação aí com a Argentina, com o Uruguai, que, às vezes, é, pro nosso país ser tão extenso, não sei, às vezes, na minha cabeça era assim, é, a gente pensa, nossa, mas como, será que é tão diferente aí do lado, na Argentina, no Uruguai, o pensamento, e quando você consegue ter uma, uma, assim, se precisar num desses países, você vê que realmente tem uma diferença no povo, da, da questão realmente cultural, da, e da busca que eles tiveram histórica nisso, dessas lutas, então, pra mim, foi muito interessante. A própria, a própria formação dos Estados Unidos, também, que você estuda nessa matéria, é, 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 altamente diferente as lutas, as, as, né, você vê que no, 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 no nosso país a coisa parece que nos, foi meio automático, tá, proclamou independência e acabou, né, e a gente viu que ele veio de volta das revoltas, que já viu o movimento separatista, várias revoltas que, do povo em si, né, que, que era o mesmo povo que, aí, do, né, que lutava, que queria, sabe, que foram, e foram duramente combatidos, né, então, mas o que, a comparação é que no Brasil parece que foi automático, e aqui na, na, do lado, Argentina, Uruguai, e outros países, né, que também se encontram numa situação, às vezes, de lutar, e hoje se encontram numa situação, isso aí, economicamente arrasada, como o Haiti, que ninguém conta a luta deles, né, é, quando não se aprofunda no estudo, né, a gente vê que, assim, pra mim foi de uma, assim, de uma riqueza, assim, pra, pro conhecimento muito bom. Eu acho, é, a gente faz um pouco nessa, nessa, no nosso curso, né, gente, essa trajetória, primeiro, dando uma espécie de introdução aos estudos históricos, apresentando pra vocês, é, os elementos básicos, ali, dos estudos de história, pensando em teorias e metodologias-chave, né, as principais, depois a gente tem teoria da história 1, teoria da história 2, a gente também tem, é, teoria, é, historiografia, perdão, geral e do Brasil, que é pra gente ter uma base teórica significativa aí, e entenda um pouco dessas várias vertentes teóricos e metodologias dos estudos da história ao longo do tempo. Além disso, a gente faz esse percurso que o Christian até comentou, quando a gente chega em América 2, né, a gente passa aí, né, pela história clássica, pela história antiguidade clássica, antiguidade oriental, medieval, né, 1 e 2, que é a nossa idade média ocidental e oriental também, também, então a gente consegue ter uma dinâmica desses processos, e da América, a gente tem América 1 e América 2, que é uma América, é, ameríndia, né, basicamente, pensando nessa 1, as, as grandes civilizações da América e os povos ameríndios, e aí na América 2, os processos de independência aos governos contemporâneos, e Brasil, a gente faz uma sequência também do Brasil colonial ao Brasil contemporâneo, então a gente tem vários, né, vários modos, em vários modos a gente estuda disciplinas relacionadas ao Brasil, colonial, império, república 1 e 2, e assim a gente vai mapeando a história geral e a história brasileira, além de disciplinas que te dão também subsídios para política, economia, né, disciplinas que tratam também discussões relacionadas ao estudo das mulheres, aos estudos, aos estudos de gênero, aos estudos étnicos, então outras que vão sendo acrescidas ali na nossa, na nossa grade, especificamente isso que o Christian estava comentando com vocês, que é a nossa América 2, é legal porque a gente tem um pouco, né, desse mapeamento dos processos de independência como a abertura da disciplina, é como se tu tivesse ali, né, abrindo o que vai acontecer no continente a partir ali do final do século XVIII, aí ao longo desses processos de modificação, que começa com as lutas de independência americana, conforme o Cris também comentou, que tem a ver com uma especificidade muito grande da própria formação, da constituição dos Estados Unidos, né, não constituição, documento legal, mas a formação, né, como ele se constitui, né, as diferenças ali entre, né, o norte e o sul das treze colônias e as lutas por esse processo de independência que não tiveram a adesão da grande parcela da população, né, é uma independência que se estabelece principalmente por meio de desejos de um grupo, a gente tem em torno de um quarto da população que participa do movimento de independência americano, e aí depois quando a gente tem a independência da América Latina, especificamente da América Hispânica, né, do México para baixo, há uma liderança das elites desse lugar geográfico do México até o extremo sul da América, que são chamados crioulos, muito incentivados pelas mesmas ideias, né, do que já tinha acontecido nos Estados Unidos, das ideias do iluminismo, que estão lá, né, reverberando de liberdade, autonomia econômica, liberdade política, né, e de uma elite que se incomoda pelo fato de não participar das decisões políticas, assim como a elite americana também se incomodava de não participar, né, do, 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 do parlamento inglês, né, e daí tiveram uma negativa do rei George, né, da participação já no primeiro congresso da Filadélfia, e aí, bom, o que acontece nos Estados Unidos, né, como o Chris disse, é reverbera na América Hispânica, né, que é um pouco também do que vai acontecer no Haiti, dadas as devidas diferenças, né, porque é uma revolta, né, de pessoas escravizadas num momento em que, né, esses movimentos de independência ainda não apareceram na América Espanhola, mas eles já estão ali sendo gestados, né, então a gente tem as ideias iluministas que já estão soando, a gente tem a Revolução Francesa, e aí está a grande diferença, né, o Haiti é uma colônia francesa, então enquanto lá estão acontecendo essas mudanças, elas atravessam o Atlântico, né, quando os jacobinos estão no poder lá na, na, na França, eles fazem a abolição da escravidão, e isso chega, portanto, no Haiti, e aí, né, a gente tem os, os, os primeiros levantes, né, Toussaint Leverty é um dos líderes negros que vai fazer isso, e aí, só para finalizar com o que o Cris tinha comentado, é, no Brasil, é, a vinda da família real para cá, é, gesta uma outra, um outro contexto, talvez, né, mas é que história não trabalha com, ah, e se, né, é o que foi, então, talvez se a família real não estivesse aqui, o que aconteceu na América Hispânica, dessa fragmentação das elites que vão se impor, né, lá no México, que não vão querer abrir mão do comando ali, vão se impor no Uruguai, vão se impor no Peru, vão se, então, essas elites, né, e que fazem com que o sonho do Bolívar vá por água abaixo de uma, de um projeto pan-americano, né, de uma formação mais unida dessa América, essas elites locais, elas vão querer administrar elas mesmas, né, surge, inclusive, o caudilismo mais ao sul da América Hispânica, né, e no Brasil, porque estava aqui a figura de, de Dom João e depois a figura de Dom Pedro, é, essa elite brasileira abriu mão dessa fragmentação, né, preferiu garantir essa unidade territorial, preferiu garantir a, o abafamento dos movimentos populares para manter o latifúndio, a escravidão, né, a mesma estrutura econômica sem tirar nem pôr, né, com medo de que essa fragmentação pudesse gerar os movimentos populares, gerar os processos abolicionistas, o Haiti estava lá gritando, né, e o Haiti é um caso muito triste do meu ponto de vista, porque justamente por ter sido um movimento negro muito feliz no início, é, o boicote que eles receberam, né, dos países europeus e mesmo da América com medinho do que os europeus podiam fazer com eles, já de cara destruiu as possibilidades ali de crescimento do Haiti, então o Haiti nasce dentro de uma expectativa muito interessante de ter sido um dos primeiros a fazer sua independência em cima de um movimento negro que depois, né, pelo boicote dos demais, aniquila já de cara uma autonomia, um crescimento econômico para o Haiti, então eu acho bastante lamentável, então eu acho que é bem legal isso que tu trouxe, porque a gente pode discutir coisas, né, e ver que a gente consegue entender isso que tu tá falando, né, dessas mazelas da, do continente americano e dessas diferenças que estão na origem da formação histórica de cada um desses lugares, né, e de quem comandou processos dessa formação, né, que é muito, que é muito isso. E outra coisa que o Cris tinha comentado, né, que eu acho muito legal, é essa pluralidade, esses Brasis que a gente tem, né, Cris, que é também decorrência dessa formação histórica, né, o que que a gente se torna como povo, essa diversidade que eu acho maravilhosa e muito rica, eu acredito que tu também, a gente entende justamente porque a nossa formação, ela é muito diversa, né. É verdade. Então, acho que o curso te dá, assim, subsídios, né, Cris, que a gente vai entendendo várias coisas. Eu queria fazer um encerramentozinho aqui da nossa conversa, antes de fazer a tua, a minha última pergunta para ti, dizendo, gente, que o curso de história é um mundo, né, ele, ele, ele traz não só o que as disciplinas te propõem como questões de estudo, mas tudo que tu leva para a tua vida de compreensão de vários fenômenos que te atingem direta ou indiretamente. E te abre também um leque de possibilidades de trabalho, porque tu podes ir para a licenciatura, que é o que o curso te habilita de imediato, mas ele te abre também para outras possibilidades, né, que é entender e fazer parte, por exemplo, de processos em museus, em curadorias, né, em trabalhar com pesquisa. Então, isso é muito interessante. Foi a minha primeira graduação, é algo que me alimenta e que eu curto muito estudar até os dias de hoje. A minha pesquisa inicial em história, trabalhou com história da saúde, para a gente ver um pouco dessa diversidade. Eu trabalhei com a saúde ou a história da saúde no Brasil, em épocas de pandemias e endemias do final do século XIX. Então, vejam, eu sou uma pessoa que já estudei história, um diálogo com várias questões, né? Então, o primeiro estudo foi esse diálogo no mestrado com a saúde pública brasileira do iniciozinho da república. Tanto é que na minha banca de mestrado tinha um médico, inclusive, e que trabalhou e discutiu comigo vários modelos ali aplicados na medicina no finalzinho do século XIX. Depois, quando eu fiz a graduação em letras e o doutorado em literatura, de novo, eu usei, abri mão ou lancei mão, essa é a melhor palavra, para estudar essa história que dialoga com a literatura. E está aqui o Cris, que eu trouxe propositalmente, que eu espero que o trabalho dele reverbere e que tenha, né? Quando ele for fazer a pesquisa dele para finalizar o TCC do curso, né? Que seja também um diálogo possível aí que ele estabeleça com uma formação que ele já tem, porque é legal isso, né? Que é e que tem a ver com o direito. Então, eu queria dizer aos alunos do curso de história que é um curso bastante profícuo por várias questões, não só de trabalho, mas para o que ele te traz de formação e informação, né? Cris, queria te agradecer, queria te perguntar, então, está valendo a pena? Eu que te agradeço pelo convite aí, Gisele, também está valendo muito a pena, porque só fazendo um parênteses, falando do TCC, no curso de direito, a minha monografia, eu falei sobre o tema era a possibilidade do direito penal brasileiro julgar os casos, os desaparecimentos políticos que ocorreram durante a ditadura militar. Então, o meu primeiro capítulo da monografia, eu tive que me aprofundar na história da, ali, desde 64 até ali, né, dos atos institucionais, enfim, de vários desaparecimentos, alguns, eu coloquei alguns desaparecimentos, né, alguma, comentei sua comissão da verdade um pouco, então eu tive que, a história em si sempre teve presente ali onde eu, né, no meu, ali no meu trabalho de conclusão de curso, tive que me aprofundar muito, né, então, a comparação com os países, como que eles trataram aqui na América do Sul, Argentina, Chile, como que eles trataram na questão jurídica também, um pequeno aparato histórico desses países também, em si, então, a história sempre vai estar junto. A questão da lei em si, lei, direito, né, a lei sempre foi, historicamente, sempre teve interesses de interesses de classes ou não, a Constituição, historicamente, veio, né, na formação dos países, a Constituição veio para barrar lá o poder do rei, né, de garantir, né, os nossos direitos e garantias fundamentais lá atrás, né, então tinha dois papéis, uma de frear o poder dos reis, que era, né, ilimitado na época e começar a ter esses direitos e garantias, que hoje nós vemos formalmente em uma Constituição, então isso, a história sempre está andando em paralelo com o direito e com as demais áreas, como você falou, direito médico, né, você sempre vai ter que ver a parte histórica, né. Então, eu queria muito agradecer, eu espero que o teu TCC dê continuidade a essa tua pesquisa, porque muito me interessou, gosto dessa temática, né, desse período. Oi, Cris. A fotografia está na biblioteca da Dom Bosco também, lá na... Ah, se alguém quiser e tiver interesse, ótimo, espero que tu dê continuidade, acho um assunto super interessante, né, o período ditatorial brasileiro, 64 ali é 85, e as comissões da verdade que foram instituídas, né, no México, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, e que eu acho que tu deve ter levantado isso, que é muito interessante o quanto o Brasil empurrou com a barriga, empurrou com a barriga, enquanto os outros países, logo depois da queda das ditaduras, né, já começaram com as comissões da verdade, e o Brasil vai levando, é um canetaço da presidenta Dilma, que institui a comissão da verdade no Brasil, quando ela era presidenta. Então, veja quanto tempo entre o final da ditadura e o início das comissões da verdade, que é para levantar os casos dos desaparecidos políticos, e em que maneira e de que forma essa gente desapareceu, né. Sim, que é uma questão até hoje, muita gente desapareceu e não, não, as famílias até hoje não sabem, não tem, no corpo nunca apareceu, então foi uma questão essa que eu levantei, juridicamente, né, o Brasil foi julgado na corte interamericana e direitos humanos, mas até hoje não se mexeu, né, o delito de desaparecimento forçado nós não temos no Código Penal Brasileiro, existiu um projeto, eu disse que quando eu pesquisei em 2016 ali, 2015, comecei a pesquisar, estava parado, então hoje provavelmente está, provavelmente deve estar arquivado já, não tem, então é... Que foi logo depois que a comissão foi criada, né, logo depois. Exatamente. Ah, eu espero que tu continues, então, fazendo esse trabalho que dê possibilidade no teu TCC de história, e que o que o Cris acabou de comentar seja também do interesse de outras pessoas. Para finalizar, né, os TCCs, gente, quando vocês forem fazer os TCCs de curso, eles abrem para várias discussões da história e também aquilo que a gente acabou de dizer da história, que vocês podem, né, de alguma maneira dialogar com outras áreas do conhecimento. Então, gente, foi um prazer ter aqui dialogado com vocês. Christian, muito obrigada pela gentileza de estar aqui e de dividir esse teu percurso conosco. Valeu, gente, pelo encontro e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado.